3, 2, 1, semana começando, pá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo alvo do São Paulo para a defesa. É um jovem jogador venezuelano que tem nacionalidade argentina e atua na Europa. Vou trazer todos os detalhes e vou falar também de um zagueiro um pouco mais experiente que tá voltando ao Corinthians, aliás, Corinthians de Vitor Pereira. Ouvi a seguinte frase nos bastidores do clube. O VP é muito Corinthians. Vou trazer detalhes pra vocês. Mas antes, é importante você se inscrever no canal, é importante você ativar as notificações pra você receber sempre uma mensagenzinha dizendo, ó, tem notícia no canal, tem vídeo novo do André Hernan. Então corre lá, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, porque a janela de transferências tá aí, o mercado vai abrir e a gente vai trazer muita novidade pra vocês, beleza? Então vamos falar de novidade aí de zagueiro do São Paulo. São Paulo de olho na zaga, claro, evidentemente, pra substituir o Arboleda, que só volta na próxima temporada, depois uma lesão grave, né? Ele passou por cirurgia e tudo mais, tá se recuperando, quer ir pra Copa do Mundo e o São Paulo precisa repor a altura do zagueiro que perdeu. Muito bem, então o alvo é um jovem zagueiro de 23 anos. Nahuel Ferraresi. Ele pertence ao grupo City, estava emprestado ao Estoril de Portugal, inclusive no dia 15 de maio ele fez uma postagem agradecendo por tudo, né, pela temporada e vários comentários de jogadores importantes, dizendo, craque, vai com tudo, boa sorte, aquela coisa toda. O grupo City tem interesse em vender o jogador pelo que a gente pode apurar lá na Europa. 50% do atleta. De repente você vende o jogador, o jogador se valoriza e você ainda tem 50%. Essa é a ideia do grupo City. O São Paulo tem interesse na contratação do jogador. Mas a informação que eu trago pra vocês, né, eu não vou aqui vender ilusão pra vocês, o São Paulo ainda não sabe o modelo de negócio. São Paulo buscou informações, São Paulo abriu conversas, São Paulo tem assim muito interesse, é um tipo de jogador que é o estilo um pouco do Rogério Senne, é um jogador alto, é um jogador que tem saída de bola, é um jogador de muita personalidade. Porém, o São Paulo ainda não tem, claro, assim, nos bastidores, o modelo de negócio. Então o próximo passo do São Paulo, nessa tentativa de contratar esse jogador, é entender o modelo de negócio do grupo City. Lembrando que o grupo City trabalha com muitos jovens, né. Recentemente contratou aí o Gabriel Pereira, que era do Corinthians. Foi no começo da temporada aqui brasileira, meio de temporada lá na Europa. E o Gabriel Pereira, inclusive, tá jogando no New York City. A ideia, né, de venda do jogador e manutenção de uma boa porcentagem, é porque sabe que o jogador tem muito potencial. Hoje, o Nahuel Ferraresi é uma realidade na seleção venezuelana. A seleção venezuelana tá passando por uma mudança, assim, de nomes, de geração, inclusive. E o Nahuel é uma espécie, né, o Nahuel Ferraresi é uma espécie, assim, de um novo momento do futebol venezuelano. Que tem bons jogadores, né. Então ele chega, inclusive, como capitão da seleção. Tem uma moral lá, o garoto, que é jovem. E repito, o São Paulo detecta como um jogador que tem as características que Rogério Ceni gosta e, principalmente, elogiaram a postura do jogador. O jogador tem muita personalidade, apesar de jovem. É uma ideia de você ir ao mercado buscar opções, já que você não tem o Arboleda. Você tem o Miranda, que tá jogando muito, é verdade. Mas o Miranda é aquele jogador que, pela idade, não é pra quarta e domingo. Quarta e domingo. Ainda mais o São Paulo, que disputa Brasileirão, que disputa Sul-Americana. E está vivíssimo e tem um jogo importante nessa semana pela Copa do Brasil. Então, esse é o nome. Nahuel Ferraresi, o São Paulo tem interesse. O São Paulo ainda não buscou um modelo de negócio. Mas a gente sabe que o City topa vender a metade do jogador. Que modelo de negócio vai acontecer? É o que a gente tá apurando e vai seguir em cima dessa história. Antes de falar de um outro zagueiro, eu quero falar da Centauro. A Centauro sempre tem uma oferta especial pra você. Essa semana é uma semana especial de Copa do Brasil. E as camisas dos times envolvidos nessas decisões estão todas lá na Centauro. E você usa o Hernandes, que é o cupom de desconto pra você adquirir a sua camisa de uma semana importante de Copa do Brasil. Beleza? Usa o QR Code, usa o link que tá na descrição. Vamos falar do Balbuena? A última atualização que a gente teve é um Balbuena, sim, cada vez mais próximo do Corinthians. Ou melhor, internamente já sendo tratado como um novo reforço. Falta um ok apenas dos empresários. Isso deve acontecer ao longo da segunda-feira. E aí, sim, o Balbuena vem para o Brasil, né? Já está a caminho pra fazer os exames médicos. E aí, assinar o contrato de uma temporada com o Corinthians. O Corinthians seria um senhor reforço para a defesa, porque é um jogador identificado, é um jogador que conhece o clube. E há uma empolgação muito grande da torcida com esse jogador. E, principalmente, do técnico Vitor Pereira, que queria mesmo, com a saída do João Vitor, ele falou, né? Da importância de repor os jogadores que saíram. Então, assim, o João Vitor você já repõe com o Balbuena, que é um jogador experiente. Para a Libertadores, quartas de final, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, a busca pela liderança. Agora, caiu, né? Um pontinho em relação ao líder Palmeiras, arquirrival do Corinthians. Corinthians de Vitor Pereira, cada vez mais identificado com o clube. Essa situação, né? De ele falar, Corinthians, não sei o que, aquela coisa toda. Nos vídeos dos bastidores, ele cada vez mais em Itaquera se sente à vontade e demonstra isso para o torcedor. É um treinador identificado com o clube. É um treinador que já não dorme por causa dos jogos importantes. Então, é um treinador, assim, que eu ouvi algo do tipo, assim, agora o Corinthians tem um treinador. Ou melhor, enfim, o Corinthians tem um treinador. É assim que o Corinthians, hoje, o elenco do Corinthians vê o Vitor Pereira. Uma referência, um treinador. Alguém, né, que eles vão escutar, alguém que eles vão melhorar o seu jogo. E aí, a gente pode citar vários jogadores, né? Os jogadores que a gente já sabe que melhoraram na mão do Vitor Pereira, que é a molecada da base, mas um exemplo é o Cantígio. Cantígio melhorou a marcação, tem melhorado cada vez mais e é um jogador mais confiante. Ou seja, é a mão do treinador. É um treinador identificado e é um treinador que ninguém na diretoria pensa em não ter na próxima temporada. É claro que é muito particular do Vitor Pereira essa escolha do ano que vem, estar ou não no Corinthians. Mas, assim, ó, tendência. Ele tá gostando. Essa é a verdade. Vitor Pereira tá gostando de ser idolatrado pela torcida do Corinthians. Ele tá curtindo demais essa onda do corintiano com o trabalho dele. E ele, evidentemente, corresponde a isso. Não vamos cravar nada agora? Vamos esperar passar, né? Vamos esperar passar o tempo. Vamos aproximar o final da temporada. Mas a ideia é assim. Ninguém no Corinthians imagina o Vitor Pereira não sendo treinador do Corinthians no ano que vem. Sim, todos trabalham por uma renovação de contrato do Vitor, que é muito Corinthians, como dizem nos bastidores do clube, e tem contrato até o fim da temporada. Quero as mensagens de vocês. Quero os comentários sobre Vitor Pereira, sobre a chegada do Bom Buena, e também sobre Nahuel Ferraresi, novo alvo do São Paulo para a defesa. Comentem, compartilhem os vídeos, se inscrevam, porque todo dia tem muita informação de qualidade para vocês. Tamo junto.